Palmeiras 2, Corinthians também 2 pela nona rodada do Campeonato Paulista. Pra mim, o jogo do ano. Pra tu também? E olha que eu tô falando de um dia que teve vitória ganhando de 3x2 do Bahia, o Vasco ganhando de 4x2 do Botafogo, e outro jogo épico, o Fortaleza empatou de 3x3 com o Vovô. Mas, na minha opinião, nenhum jogo teve um enredo melhor do que esse aqui, pai. É filme, é coedispil. Teve expulsão de goleiro, o Cássio foi expulso. Meu parceiro, mas o Cássio não foi expulso de forma normal, não. O Cássio foi expulso de forma bizonha. Irmão, esse cara aqui foi pro gol. Por quê? O Corinthians não tem goleiro reserva, não, é? Tu vai ver a situação aqui que o Corinthians se encontrou. Teve que colocar um zagueiro no gol. Esse zagueiro levou um frango. No último minuto, o Ranieri salvou a bola em cima da linha, o que seria a vitória do Palmeiras. Sério mesmo, o nome do meu filho vai ser Ranieri. Por sua causa, irmão. É não, é por causa do Iro Alberto. Esse cara salvou uma bola milagrosa. Irmão, não dá. Isso já tava com 120 minutos de jogo. Cinco minutos atrás, o Garro fazia um golaço de falta. Fazia tempo que eu não vi um gol de falta do Corinthians. Que jogo, pai. E outra coisa, assim, um dia critiquei, não critico mais. Porque tá salvando a gente como o Romero tava salvando há uns dias atrás, viu? Inclusive, Romero, cadê você? Sumiu, irmão. Sem falar que o Iro Alberto fraturou a costela, quebrou 16 costelas, levou essa lapada aí, esse Hadouken. O Murilo não foi expulso, viu? Eu vou falar coisa sobre isso aqui. Olha, o menino agonizando o chão. Travou a costela. Bizoense de goleiro não só foi do lado do Corinthians, não. Também rolou do lado do Palmeiras, viu? Vou mostrar. Será que ele frangou? Não sei, não. Essa montagem aqui eu achei na internet, por acaso. Meu amigo, esse jogo eu tô te falando que esse jogo foi doido. Doido não, esse jogo foi é louco. Esse rapaz aqui tirou uma ondinha e ainda fez a comemoração que eu acho que todo corintiano faria se fosse jogador de futebol. Pense num jogo, irmão. Meu nome é Caiozinho, papai. Todo jogo do Corinthians eu venho aqui e faço uma análise, uma observação aqui das coisas que eu mais achei interessante no jogo. Deixa só um like aí, se inscreve no canal, se inscreva aí. Eu tenho duas coisas pra falar aí. A primeira, assistimos ontem o maior clássico do mundo. Isso aí eu não tenho nem dúvida. E a segunda? O Palmeiras não tem o Mundial. O Palmeiras não tem o Mundial. Vamos embora. O Corinthians entrou em campo com esse time aqui, né? Quase o mesmo time que entrou no jogo passado, né? Aqui, na verdade, foram com três zagueiros. O Fagner acho que um pouco mais adiantado. Quando eu vi o Fausto Velho, eu confesso que eu pensei assim, perdemos. Mas, na verdade, era pra gente ter perdido mesmo, viu? O Palmeiras jogou muito melhor. Novidade nenhuma. Foi muito superior. Nenhuma outra novidade. Mas aqui é Corinthians, né, rapaz? O placar é o que vale. Tem negócio de jogar melhor e ter o time melhor. E, ah, o trabalho mais concreto. Um treinador que tá há três anos contra um que tá há três jogos. Não quero saber. No papel, saiu do R2. Um pontinho pra cada. E não se fala mais disso. Porque quando eu postei a vitória, a galera do Palmeiras comentando, Vixe, ganhou, foi. Ganhou a Copa do Mundo, foi. Sim, irmão, se eu não for comemorar o empate, eu vou comemorar o quê? É doido, aqui é Corinthians, mano. A situação tá complicada, Palmeiras. É, a gente tem que comemorar qualquer coisa. Romero, a única cor boa que o Romero fez foi ter tirado o Gustavo Gomes do jogo. Ia quebrando as pernas lá do Paraguai, Uruguai, né? Não sei não. Saiu do jogo. O jogozinho é rei trocado. Parecia briga. É um dano de lá. Outra coisa. Tem um negócio pra falar dos jogadores do Palmeiras, viu? Tem um negócio pra falar. E eu vou falar sério. Tem um negócio de resenha, não. Agora é sério. Hoje é sério. É porque se fosse ao contrário, meu Deus do céu. Era, mexi, era revolução. E o Wesley, menino, que de novo não toca a bola, irmão. Toca essa bola, irmão. E o Palmeiras entra em campo com esse aqui, ó. Évito, mãozinha de T-Rex. Tô brincando. Respeito o rapaz que o rapaz tem. Tô brincando, não. Vamos tirar onda. Porque eu tiro onda com o Cassio. Por que eu não vou tirar onda com o Évito? É doido, né? Três zagueiros também, imitando o, né? O Corinthians. Murilo, quebrador. Pensa no rapaz pra quebrar. Gustavo Gomes, que saiu, né? Luan. Nem vi no jogo. Marcos Rocha, que parece o Daniel Alves. Tem moral, não. Inclusive, eu fui falar dele pra quê? Meteu um gol. Mais anularo. Eu vou mostrar também. Piqueireis. Joga demais. Nada pra falar. Zé Rafael, craque. Esse aqui, Moreno, nunca vi. Esse rapaz aqui. Esse Rios aqui. Flasco Lopes. Fui tirar onda com ele pra quê? Levamos um gol. E Henrique, dispensa comentários. Ou, fica rapariga, pra jogar. E o moleque tem o quê? Treze anos. É precoce. É a precocidade do futebol. Joga demais. Novo. Parece que tem 70 anos de futebol. Futuro da seleção. É ele aqui, ó. Ok? Neymar. Vocês viram aí como o Neymar chegou aí no alto errado, né? Não vou falar nada, não. Vocês viram. Eu não vou falar nada, mas vocês viram aí. Você não tem problema na vista, não. Tá doido? Quem tá com problema na vista é o Veiga, viu? Que muita gente perguntou. Parece que teve uma infecção aí no zóio. E não sei se foi conjunto de vídeo. Na verdade, o menino disse que ele teve um problema no zóio. Parece que o Galo cantou três vezes e ele tava troloio assim, ó. Aí a mãe falou, menino, faz isso não. O Galo cantou três vezes, ele trolou e aí ficou. Parece que teve um problema no zóio aí. Não jogou, mas não precisa. Quem tem Hendrick, não precisa de ninguém porque esse cara joga demais. Inclusive, o primeiro gol do Palmeiras foi dele, né? Eu vou mostrar só o finalzinho, mas pra mim o... Olha, ó. Bancada. Bancada. E eu já li pergunto. Foi frango do Cássio? Vou mostrar o meu nome. Como? Olha aí, ó. Ninguém respeita mais o Cássio, não. Tá vendo? Que jogada, viu? Do Fausto Lopes. Tinha visto, não. Olha o Cássio. É isso aí que a galera tá reclamando um pouco. Tem gente, eu vi alguns comentários pesados em relação ao Cássio. A galera dizendo, ó, pai, Cássio não tá acertando nem a reposição de bola. E eu entendo a galera, né, ficar pegando no pé do Cássio. Por quê? Porque esse erro dele aí quase resulta no primeiro gol do Palmeiras. Bola na frente do Fausto. O Fausto Lopes. Olha aí, ó. Esse gol aí, né, por nada não. O Yuri Alberto também perdia. Antigamente, naquela fase lá do... Agora não. Agora o homem guardava. Fez falta ver esse gol aí. Caetano, bizonhamente perdendo bola aí pro Hendrick. Certo? Olha, ó. Merecia aí ter feito esse gol aí. Só pro Caetano ir pro banco. Porque Caetano tem que ficar mais alerta aí, irmão. Pelo amor de Deus. Bola na frente, Murilo. Ó. É, não, não. Eu achei que... Eu achei que tinha sido vacilo do Wesley, olhando ali na hora do jogo. Mas acho... Olhando aqui, agora não teve como não. Acho que foi mais expertise ali do... Do Marcos Rocha. Que roubou essa bola. Se antecipou. Ó. É, não... Né? Mérito do... Do Marcos Rocha. Olha aí, velho. O Hendrick é foda. Acho que foi o Caetano que chegou pra marcar. Já ficou já, pai. Já foi ficando. Foi o... Foi o Fausto... Fausto Vera. Fausto Vera. Já foi ficando já. Já foi, já ficou, pai. Vem devagar que o moleque é liso, pai. Força física, chutou. Beleza. Aqui a bola foi na mão do Cássio. Cássio. Me ajude, Cássio. Me ajude, Cássio. Me ajude, Cássio. Ei, quando eu falo que o meninozinho tem muita força física, é verdade. Ele ia aniquilando o Fagner. No corpo que ele deu. Mas ele foi maldoso. Não foi corpo com corpo, não. Ele deu na cara mesmo do Fagner. Mas merece, Fagner. Olha, ó. Toma, ali. Meu amigo. Tu é doido. Que chibatada, meia doma. Inclusive, o Hendrick ia fazer no segundo e ia ser um golaço, irmão. Olha ele, olha ele. Ó. Isso aí. Irmão, não dá, velho. Beleza que ele chutou no meio do gol. Mas o Cássio, se tinha vacilado no primeiro gol, se redimiu nesse. Porque poderia ter sido o segundo e poderia ter sido diferente. Olha a facilidade que esse cara passa dos caras, irmão. Olha isso aí, irmão. Olha isso aí, irmão. Ainda bem que tu errou. Ainda teve mais chance do Hendrick, viu? Eu sei que no final do primeiro tempo eu tava igual aquele meme lá do áudio. Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! O Palmeiras era pra ter ganhado aí nos quatro, viu? Era. Era. Foi soberba. Vocês foram soberba. Daqui a pouco eu mostro porquê vocês foram soberba. Mas vocês sabem. Vocês sabem. Todo mundo tá me vendo aqui. O único que não tá vendo é o Veiga, que tá tratando o gol de vídeo. Aí tá com o olho cheio de pússia. Bem no comecinho do segundo tempo, né? Eu já tava achando que o negócio tava ruim. E piorou, né? Não piorou tanto, né? Porque o gol foi anulado, certo? Marcos Rocha fez o gol de esquerda aí, ó. Ó o Cássio chegando dois anos depois. Aí puxou a linha aí, traçou a linha e... Impedido. Graças a Deus. Tá não, pô. Tá atrás aí da linha, pô. Tá não. Segundo gol agora do Palmeiras, né? Flácio do Lopes. Cabeceada real mascada e Cássio aceitou. É isso. Flácio do Lopes deixou o dele. Falco Lopes. Falou Lopes. Flácio do Lopes. Não sei como é o nome desse rapaz, não. Nem quero saber, né? Feigou na gente. Inclusive não fei mais porque foi ruim. Porque aquele primeiro lance lá era pra ter feito. Agora o que falar desse rapaz aqui? Yuri Alberto. 2x1. Diminuí. Jogada ali do Gustavo Mosquito. Beleza que a marcação aí do Palmeiras foi meio Wi-Fi, né? Ó. E eu acho que foi justamente o rapaz que substituiu o Gustavo Gomes. Que saiu no primeiro tempo lesionado. Enfim. Aos 86 minutos, a torcida do Palmeiras, como eu já falei, tava gritando olé. E Antônio Oliveira, o nosso técnico, na coletiva disse. A gente percebeu que o Palmeiras abidecou de jogar. Ainda bem, né? Que aí nós correu atrás do prejuízo. E começamos a correr com esse gol do Yuri. 2x1. Agora a gente vai pro momento mais bizonho do jogo. O que deixou esse jogo ainda mais saboroso. Logo depois do gol do Corinthians. Tá lá abaixo, manjo. Tá gritando mais do que a galera do Esporte Esperativo. Logo depois do gol, teve uma jogada lá onde o Rony apareceu sozinho. Cássio teve que intervir. E foi expulso. Cássio foi expulso. Agora olha o lance, velho. Ele simplesmente abidecou da bola porque eu... Olha, o que me chamou a atenção foi isso aqui, velho. Do Cássio. Demorou pra tomar a decisão. Demorou, Cássio. Volta pro gol. Faz que nem o que tu fez com o Diego Souza ali na semifinal da Champions League. Eu ia falar. Da Libertadores, irmão. Fica no teu gol. Tu é Cássio, pai. Fica no gol. Pega isso aí, irmão. Não sai atrasado, Cássio. Mas teve uma coisa boa. Teve uma coisa boa por quê? Se Cássio tá numa fase ruim, vamos respeitar o homem porque poderia ter sido pior. Aquele chute do Hendrick. Beleza que foi no meio, mas o homem salvou. E se ele não faz isso aqui, o Corinthians perde o jogo, pai. Ele não tá bem. Eu sou o maior fã do Cássio, se vacilar. Eu sou... Eu vou tatuar o Cássio aqui no meu nariz aqui. Aqui, ó. Assim, aqui. Certo? Eu sei que vocês esperaram falar o outro rapaz do corpo aqui, mas não vamos denegrir a imagem dele, não é? É exatamente isso que eu quero falar. Beleza que o rapaz tá na fase ruim, mas vamos falar. Cássio, já deu, irmão. Você é o maior ídolo do Corinthians aí, se vacilar. Obrigado por tudo e tal. Mas, irmão, vamos dar uma sentadinha aí, pai. Não é ficar criticando o cara, não. É tossendo pela... Pela ruindade do cara, não, cara. Vocês aí nos comentários, cara. Cuspindo no prato que comeu, cara. O cara deu o maior título da gente. Se não fosse ele aqui, tinha perdido o jogo, irmão. Tem que sentar, tem, mas vai devagarzinho com o rapaz aí. Respeita teus ídolos. Arrombado. Foi mal, velho. Desabafei, foi. Eu tô leve, velho. Olha, demorou, esqueceu, foi no Rony. Expulsão clara, né? Claus não esperou nem o rapaz se levantar. Expulsou ele no chão mesmo. E o Ranieri sempre aí, né, velho? O Ranieri sempre aí, velho. O homem é um... O homem parece um cachorro louco, olhando pra... Olhando pra bola, meu irmão. Dá não, velho. Pra mim é capitão esse cara aí. Pra mim é capitão. Na ausência do Cássio, pra mim é capitão. Dá não. Tá bom, mano. Ela quer ver coisa de Rony, mano. Coa de Rony, mano. Sim, meu filho. Passe logo, velho. Como é que passa isso aqui, galera? Passa logo. Olha, olha. Me perdi total, velho. Cadê o botão, meu irmão? E aí que vem o detalhe. Cássio expulso. O Corinthians já tinha feito todas as substituições. Não tinha como colocar o... O Miguel, o Fausto Miguel. Augusto Miguel. Como é o nome? Mas não dá não. Os nomes tudo trocados no Corinthians. Todo mundo com sobrenome, sei não. Que é o goleiro, não. O Fausto Miguel. O gigantão lá. E diz que o Caça é gigante. O cara é maior que ele. Olha a toalha de bolo. Olha a teira. Ixi, olha aí, ó. Toda vida essa... Na hora que eu falei da teira de bolo do cara, olha aí, ó. Vai falar da teira de bolo. Não tinha o que fazer. Gustavo Henrique, ele que é o mais alto ali da linha, o 1,97m, decidiu ir pro gol. Aí parece que decidiu errado, viu? Era melhor ter ido o Yuri mesmo. Porque o Yuri tava querendo ir pro gol. Ele mesmo, na entrevista, falou assim pro Yuri. Não, irmão. A gente precisa ganhar o jogo. Tu precisa fazer gol. Vai fazer gol na frente e eu vou pro gol. Sou mais alto e tal. Foi pro gol. O Yuri se quebrou. Certo? Daqui a pouco eu mostro. E ele frangou. Se não fosse o Randy L, nós tínhamos perdido o jogo. Mas só de ter a atitude de ir pro gol, já é corinthia, pá. É isso aí. Gustavo Henrique, fala uma solução. É nome demais, meu irmão. O cara fica doido. Observe bem. Já tinha acabado o tempo regulamentar, viu? Já tava com 5 minutos de acréscimo dos 12. Foi pra 12. Que ainda teve coisa aqui nesse jogo. Não, Gustavo Menino. Gustavo Menino. Pega o nome dessa praga aqui. Menino. É o Menino. Menino. Foi chutar a bola. Tava até meio que uma distância bacana, certo? Mas aí chutou. A bola foi pra fora. Era só ter colocado no gol. Ah, aquele chute. Estofão Piqueiresse. Verdade. O Gustavo Henrique nem foi, hein, pai? O lance que tirou o Yuri Alberto. Olha a lapada, velho. Nas costas travou. Lembrei muito da lesão que o Neymar teve, né? Inclusive, parece assim o futebol do Yuri e do Neymar. Resultado. O homem saiu na maca aí, chorando. Lembrei muito da Copa do Mundo. Inclusive, se atentando aqui. Isso é a bola, é do jogo. E aí, né? O Thaí, do nada, a aula de álgebra. O homem parece que quebrou o terceiro metataço externo da costela. A bola peroberal do siso transversal. Opa! Tô vendo um negocinho aqui, hein? Eu tô vendo um negocinho aqui. Tem como dar o zoom aí, produção? Ó, tô vendo. Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Dá mais um zoom aí. Ó, mais um pouquinho. É, pai. Deixa teu like aí, pai. Deixa teu like aí, irmão. Deixa aí. Todo esse trabalho aí pra nós aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, viu? Daqui a pouco começam os outros videozinhos aí. A galera tá dizendo. Já bem, só é Corinthians agora. Calma, é porque o momento agora é o Corinthians, né? O momento agora. Dá tempo não, galera. De fazer outras coisas não. É só Corinthians. Inclusive, eu tô assistindo esse vídeo aqui, galera. No canal do Paulo Estão, beleza? Eu vou me inscrever aqui. Deixar aquele like maroto. E vou comentar aqui, ó. Aqui é Corinthians. E agora, irmãos, chega no momento ápice da partida. 90, 100 minutos. É até 90. Ele deu 9 de acréscimo. Já tinha batido. Teoricamente, já tava com 8 minutos que era pra ter terminado. É, mas teve mais coisa. Teve o lance do Yuri, né? Que tinha mais tempo a ser adicionado. O Garro, simplesmente, faz essa pintura aí, beleza? Com a ajuda do Everton. Mas, olha que golaço. Alamesse. Que golaço. Agora, olha o detalhe. Olha o detalhe. A bola vai entrar. Olha o detalhe. Olha o Everton. Tem uns caras pensando aqui, ó. Rapaz, por que ele encolheu essa mão, rapaz? Mãozinha de T-Rex. Foi mal, Everton. Eu sei que você é seleção e tal, mas a gente tem que tirar onda, né? Hein? Tem que tirar, né? A gente tira até com o Castro, né? Você, quem é você? Pra não ser tirado onda, né? E se tivesse colocado a mão na bola e pegasse, eu não tava aqui tirando onda, né? Agora, agora. Olha como eu fiquei na hora do gol do Garro. Eu fiquei assim, ó. Eu tava incrédulo. Tava estunteante, não sabia nem o que tava acontecendo. Eu fiquei, indoidei. É um bando de louco. Inclusive, bando de louco também, agora é ele, viu? A comemoração do homem. É a nova onda do momento agora. Se você for goleiro e for fazer golpe de vista, não se inspire. Não se inspire no Everton, não, viu? Everton, grande goleiro, grande goleiro. Seleção. Foi pra Copa do Mundo. Cara fenomenal. Mas, véi, você falhou aqui. Se a gente falou tanto do Cássio, você falhou também. Todo mundo erra, mas foi estranho. Foi estranho. O que rendeu vários memes, né? Foi mal, galera. A bola veio muito forte. Isso aí, Everton. O grande goleiro vai descer e você vazilou. Aí agora o que falar desse rapaz aqui, hein? 2x2 o jogo, depois desse golaço do garro. Teve uma chance do Palmeiras, onde esse rapaz evitou a vitória do Palmeiras no último minuto. No último segundo de partida, que já tava lá com 130 de partida, meu filho. Esse cara é demais. Esse cara é demais. Olha isso aqui. Olha o frango. Primeiro parou. Pera aí, pera aí, pera aí. Primeiro vamos se atentar nesse franguinho do Raul Tranqueiro. Como é? Minha irmã é nome demais. Aí, velho, vou ficar doido. Gustavo Raul. Filho e minho do filho. Aí, ó. Meu anjo. Bizoice, hein? Bizoice, hein? Agora o lance do Ranieri. Olha isso aí. Último minuto do jogo. Aliás, último segundo. Se não fosse ele, era gol, pai. Se não fosse ele, o Palmeiras tinha ganhado. O Palmeiras foi extremamente superior ao Corinthians? Com certeza. Com certeza foi. Só que não foi aquele Corinthians que o cara olha e fica assim, ó. Acaba, pelo amor de Deus. Que time horrível. Não. Foi um Corinthians que sofreu, soube sofrer, mas estava organizado. Fim de partida na Arena Barueri, com o mando de campo do Palmeiras, né? Palmeiras 2, Corinthians 2. Falar em Palmeiras, eu falei que eu ia falar um negócio dos jogadores do Palmeiras, né? Quase todos os lances, os caras do Palmeiras entrando, botando o pato, atorando os jogadores do Corinthians. Murilo, desleal com aquela jogada. Sério, beleza? Que eu acho que estão guardando um pouquinho daquela entrada que o Maicon deu no Hendrick. Lembra? Os caras quiseram, meu Deus do céu. Eu tenho que prender o homem. Mas os caras foram maldosos em quase todas as jogadas. O Corinthians sempre tentando jogar a bola. Tentando e o Palmeiras conseguindo jogar a bola, mas quebrando os jogadores do Corinthians. Então vai devagarzinho, pai. Vai devagarzinho. Próximo jogo do Corinthians não é pelo Paulistão, é pela Copa do Brasil, né? Estreia contra o Cianote. De 22 às 8 horas. E o próximo jogo no Paulistão é contra o time da Ponte Preta, né? Acho que vai ser um jogo complicado, mas assim, acredito que o Corinthians tem tudo pra ganhar. Se ganhar os próximos três jogos, que é o Ponte Preta, depois pega o Santo André, os dois jogos em casa e fora de casa encerra com o Água Santa. Cara, se ganhar os três, eu acho que a gente pode pensar na classificação. Deixa uma curtida aí, se inscreve no canal. Tamo junto, foi mal pela demora. É nóis, correria, galera. Correria pra fazer esses vídeos aqui. Mas espero que vocês estejam curtindo. Deixa aí seus comentários aí. Se inscreve, último vídeo, playlist aqui de todos.